Por causa de você Bate em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado Por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Quem eu sou Menina Que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Oba, lá vem ela Estou de olho nela Opa, lá vem ela Estou de olho nela Não me importo E ela não me olhe Não diga nada E não saiba que eu existo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é E fico contente Só de vê-la passar Oba, oba, oba Lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais meiga Uma rosa Uma rosa Uma rosa Oba, lá vem ela E com mais Estou de olho nela De mama, de mama Seque Oba, lá vem ela E com mais Estou de olho nela Não me importo O que falem Que pense Pois sem saber Ela é minha alegria Ela tem o perfume De uma flor Que eu não sei o nome Mas ela deve ter Um nome bonito Igual a ela Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, lá vem ela E com mais Estou de olho nela O que falem Oba, lá vem ela Estou de olho nela Mais que nada Sai da minha frente Eu quero passar Pois o samba Está animado O que eu quero É sambar Esse samba Que é misto De maracatu É samba De preto velho Samba De preto tu Mais que nada Um samba Como esse Tão legal Você não vai querer Que eu chegue E no final Estou de olho nela Tchau, tchau.